Fala pessoal, tudo certo? Naço, André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, mais um episódio aqui de Control, aqui com a Jessie. E galera, antes de continuar, a gente precisa, tem a missão aqui principal, a gente precisa encontrar o Darling. Vem aqui, o Clube dos Velhacos encontra o laboratório já RH do Darling. Só que eu resolvi fazer esta missão aqui. Tem aí mais um objeto de poder lá, um cavalinho do carrossel embaixo da sala de descanso. Então, antes de continuar, é bom a gente ter todos os poderes aqui disponíveis até o momento. E este aqui é bem interessante. Ele fica lá, como diz aí, na sala do faxineiro. Eu acho uma coisa assim, né? Tem ali, fica lá no Departamento Federal de Controle, na sala de descanso. E eu já dei uma olhadinha ali, ó. Manutenção, escritório do faxineiro. Está lá embaixo, lá. Então, vamos pegar aqui o Fast Travel, deslocamento rápido. E vamos subir. Está bem ali, ó, o escritório do faxineiro. E eu acho que dá para a gente ir por aqui pela ventilação, senão estou enganado. Então, bora lá. Bora atrás desse objeto do poder aí. Bora lá. Beleza, belezura. Onde é que a gente tem que ir mesmo? Acho que para cá. Bora passar voado, porque aqui vem uns inimigos, né? Sempre que a gente passa por aqui... Só preciso encontrar direitinho... Oh, cara. A sala do... Faxineiro. É mais ou menos aqui, né? É o office aqui, será? A sala do faxineiro é aqui? E eu preciso ir... Aonde que é isso? Já estou saindo. Bomba de energia. O que é lá do faxineiro? Tem mais uma coisa aqui, ó. Acho que é um... Confusão, eliminar o entupimento. Tem mais missão secundária aqui. E, cara... Vamos ver se eu consigo achar essa... Pode ser para cá, ó. Para o lado de lá, né? Pode ser. 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 Ó, estou falando. Purifica o objeto do poder. Cavaleiro do Carrossel. Então, vamos lá. Chegar nesse negócio. Vamos ver. Parece que parece ser o mais fácil, né? Só chegar aqui. Ah, evasão. Com bola. Olha isso. Requer energia ali também. Morri? Morri? Morri, cara. Calmou. Aqui. Aí. Ah, eu posso pular e evadir. Maravilha. Aí. E aqui, inimigos dourados? Tá. Bora tentar passar por eles aqui. Vai fora. Muito bem. Pronto. Mais um poder. Opa. Mais um poder. Posições maleáveis. Show de bola. Agora sim. Agora sim eu posso pular de um lugar e alcançar outros, né? Eita. Pra cá. Aqui não. Aí. Beleza. Já poderia estar com... Com esse poder aqui. Desde a época que eu passei por aqui, né? Então tá de boa. Agora sim. Acho que... Posso vir por aqui. Ó. Sempre chega uma galera pra lutar contra aqui, mas vou passar direto. Então. Habilidade 3? Mas eu vou me deslocar logo pra onde eu estava. Será que era para psicologia mesmo? Não. Era aqui. Divisão de rituais, creio eu. Que nosso objetivo tá bem... Ali embaixo. Então bora pra lá logo. Ok. Foi aqui. Falei que foi aqui mesmo. Onde a gente parou. Agora tem o... Continue até o laboratório. Agora tem o dash, né? Não tem nada. Agora... Precisamos... Visualizar. Mais um objeto de poder aqui? Será, cara? Tô. Choque elétrico... Vamos ver como é que a gente vai para ali. Como é que a gente vai liberar? Bleep astral. Aqui não tem nada. Eu acho que tem um objeto de poder ali, ó. Tem uma porta e essa porta aqui. Como é que a gente vai abrir? Essas outras estão seladas. Aqui não tem nada. E os consoles aqui também não tem nada. Então só pode ser mais adiante. Um pequeno trabalho? Ok. Você gostou desses HRAs. Parece que a Darlene construiu. E a maioria das coisas aqui. Se o Marshall não nos ajudar com a Darlene, ele é a nossa próxima proposta. Assumindo que ele não está morto. Ou está perdido. Uma sala aqui. Uma sala aqui. Aqui nada. Será que vai abrir a outra lá? Por aqui nada? Por aqui nada? Por aqui nada? Para quê? Pode ser ali, ó. Pode ser ali, ó. Só que não dá para pular ali, não. Pode ser um poder que a gente vai pegar depois. Eu acho que aqui, nesse jogo, a gente vai poder voar também. Vamos ver se depois a gente pega isso aí. Quero que a gente vai poder ir para lá. Cara, será que eu posso jogar isso aqui e pular? Ali, ó. Vou pular por cima disso aqui. Ó. Seria interessante ver, né? Se eu vou conseguir. Mas não vou perder muito tempo aqui, não. Ué, isso aqui não vai sair? Só uma caixa. Recuperação de saúde. Ok. Tá. É isso? Não. Aqui. 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 Laboratório de ARH. Tive a máquina. Vamos ver o que vai sair isso aqui. Olá, diretor. Parece que nós temos um novo problema. Precisamos conseguir a máquina de HRA funcionar. Inicio os terminais de cartões perfurados e ative. Inicio os terminais de cartões perfurados e ative. O darling deve ter tido um sistema. A randomness não é na sua natureza. Os cartões, os cânceres, os cânceres, os terminais. Como eles se conectam? Vou ver o que eu posso fazer. Vou ver o que eu posso fazer. Ihhh. Ih, rapaz. Qual cartão que é o certo, hein? Então, precisamos encontrar todas as cartões. São cinco? Vamos encontrar então. Mais um. Documentos aqui. Mais um. Documentos aqui. Documentos aqui. Aqui. E aí? Não sei se vai dar certo. Olha aqui. Esse aqui. Tem três que não. Tem três que não. Tá. Vamos ver. Se isso é uma pista ou não, né? O que vai acontecer? Caramba. Ah, tem escrito aqui, ó. Cinco. Dois. Tá. Tem que ver lá, cara. Um. É o que parece a Umbrella. Não é? Esse aqui é o quê? É o 4. Deixa eu ver. Não sei. Parecem ser todas iguais Parece que está correto Aí um é da Umbrella Os outros parece que não precisa 3, 2, 1 Ficou complicado isso agora Deixa eu ver Ah, tem mais aqui Caramba Tá, esse aqui Esse aqui é o 3, tá certo Esse aqui Esse aqui, o 2 É só um trisquinho Então é esse aqui Ok Vamos dar uma olhada lá de novo Tá, o 1 parece ser da Umbrella E o 4 Deixa eu ver Tá, então é esse mesmo Um é da Umbrella E o 4 é o outro 5 já está? Não Tá certo, cara Tá Acho que tá 4 que é Ah, cara, vamos ver Tô ficando doido Mas acho que tá certo Não Não O 2 está certo Acho que é só o 5 Aqui Porque o 3 O 3 também está certo O 3 é esse O 2 é esse aqui Então, acho que eu errei Aqui Aqui, ó Aí Tô achando que o 4 Tava lá embaixo Aí, tem que ser agora Ah, não Ah, não Como assim, cara? O 2 Tá certo, cara O que que tem aqui? Ah, então Tá trocado Essas aqui, ó Vamos ver Tá dizendo Que tá pra trocar Aí Cara, que loucura, hein Foi o que houve Foi o que houve Falei, madame Falei, madame Falei, madame Falei, madame Quem vai Falei, madame Dylann Faden Falei, madame Eu sabia Era come Lives Estou em Falei, Wak Orer Essa máquina está trabalhando para salvar essas vidas. Quando isso é feito, Diretor Faden, então podemos conversar. Ela está certo. Como eu não quero admitir, eu sou a única que pode ajudar. Ok. Eu vou pegar os prismos primeiro. Dylan, eu vou ter que esperar um pouco mais. Mas não me chamar, Diretor. Jesse está bem. Eu vou chamar você Faden. Aqui, você vai precisar essa cartão. Obrigado. Novo cartão de acesso. O Senhor Pope tem set up uma base, um executivo. Uma vez que eu tenho prismos, eu te encontrei lá. Certo. Eu vou mudar de novo. E guarda um cuidado para o Darlene. Finding ele pode ser a clave para parar o Hiss. É só uma grande escala HRA. É agora. Hedron. Hedron. Invasiva Resonância Isso é Isso é o que os amplificadores de Resonância Hedron São para Atenção A proteção O Hedron pode nos propor E nos mantém E nos mantém Atenção Dando bastante travadas Isso aí é dentro do prédio Que está desse jeito aí Ok Missão concluída Nova missão limiar Deixa eu dar uma olhada Se a gente já passou por aqui Não Não está aqui Trofa conquistado Clube dos Velhacos A gente precisa Epicentral de manutenção Tem que gravar aquilo lá Para Vir aqui depois Pegar esse poder Poder Aí Agora ainda está Trancada Tem a chave Que vai abrir isso aqui Acho que a gente tem que voar Opa 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 Mais ai carambola não exploda é ruim esse aqui quando a gente vai amansar ele ele explode voltei daqui então tá de boa habilidade já tem um 7 ali mas deixa eu ir ali a central de manutenção beleza achei por aqui na sala de controle que a gente vai pra lá né acho que sim bora lá beleza deixa eu dar uma olhada aqui no mapa cara tem uma porta aqui pior que não deixa eu dar uma olhada situ de elevador e agora pra cá aqui eu já vi pra este lado olha olha cara aqui tá fechado também setor de manutenção setor de manutenção pesquisa tem que ir pra onde central de manutenção bora pra lá vem aqui beleza deixa eu dar uma olhada deixa eu dar uma olhada aqui onde é que eu estou tá pra aqui pra aqui joguei de volta lá a granada dele oh caramba ele regenera né aqui 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 tem um bicho ali oh ai quem que tá atirando oh não aqui oh cara o que foi isso não passa dali não cara mano tem um ai pouquinho pelo menos ah cara que isso tudo bem bora lá de novo ai quem vem mais ai quem que tá atirando olha só instaura dá a volta aqui cadê os cara vão aparecer de novo deixa eu dar uma olhada pra onde é que eu tenho que ir ah 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 E aí, vou poder pular aqui sem ser eletrocutado? Ai! Ainda bem que eu caí. Bem. De novo. Se eu estou indo para o lugar certo. E aqui? Tem que pegar alguma coisa? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Onde é que isso vai dar? Vamos ver. 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 se eu abrir alguma porta aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. aqui. Vamos ver. 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 Caramba. Abriu outra. Aí. Bora lá. Aí. Agora abriu. Agora sim. Abre. Tô bem. Processamento de pedras negras. Ok, precisamos encontrar um jeito para o processamento de pedras negras. É onde o Marshall disse que encontraríamos um prisma. Construiu. É só subir. Que lugar é este? Câmara do Atlas Câmara do Atlas E aí Ok Meu Deus, camarada Pronto, pronto Bora lá Não Ai Vai, aí Ixi Chegar perto dele Ajuda, ajuda, tudo ajuda É ótimo Tá do meu lado, cadê o cara? Já foi Aí Vou restaurar o negócio aqui Purificar Fale com o Erich Bem pessoal, vamos ficar por aqui No próximo vídeo a gente continua Falar com o Erich Não sei nem quem é o Erich aqui Mas vamos falar com ele No próximo episódio Vamos fazer também A gente já tem aqui Sete pontos de habilidade Deixa eu colocar 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 onde? Duração da tomada 10% Colocar tomada O que mais? Isso aqui é o que? Arremessar inimigos leves Quando a saúde deles estiver baixa Bom E o próximo? Acho que inimigos pesados E aqui Mais dois Arremesso dois Vou pegar mais saúde Pronto Ótimo Beleza galera Então a gente se vê no próximo episódio Espero que você tenha gostado desse aqui Deixa o like Compartilha nas redes sociais Se tiver Deixa o comentário Não se esquece De se inscrever no canal Acionar o sininho A gente volta no próximo episódio Continua com a gente Até lá Falou Tchau Tchau